Tá faltando mulher no samba, não tá? Ah, não tá não, amiga. Tem um monte de mulher agora. Graças a Deus. Mulher que canta. Ah, tem as que encantam, bebê. Deixa em cantar, deixa as minas chegar e cantar. Eu acho assim, como eu sou old school, eu sou dessa escola, dessas cantoras fabulosas, sou discípula delas. Então eu acho que pra cantar samba a gente tem que ter muito respeito a todas elas. A partir disso, a gente começa a começar alguma coisa. Quem não tiver respeito às grandes rainhas, às grandes divas, aí fica difícil. Fica pequeno. E vai cantar pagodinho. Pra cantar samba, tem que ter respeito às rainhas.